Música Oi Brunão, estou aqui no aeroporto Estrada de Gaulê, não sei lá como se fala esse nome, está frio pra caramba, menos 8 graus, estou indo embora para São Paulo já, encontrar você e a galera na Campus Party, e é isso aí, cheguei aqui em Altas Aventuras, vou te contando um pouquinho daqui a pouco. Oi, de novo, parei aqui pra comer e pra contar pra você as novidades, peraí, deixa eu só ver se está gravando, é, está gravando, aí meu pequeno tira gosto da tarde, delícia do verão, de 98 graus, Cappuccino, Tintin, esse aeroporto aqui fica muito longe de Paris, sei lá, uns 30 quilômetros, é difícil chegar aqui, é caro, tá, e tal, e aí eu cheguei aqui, aí a mulher me falou que não era aqui não, que era em outro aeroporto, tipo Guarulhos e Congonhas, assim, eu estava ferrada, e aí eu chorei, dei um pequeno piti ali, mas deu tudo certo, é, era aqui mesmo, e aí beleza, fiz o check-in, quando eu fiz o check-in eu descobri que meu voo foi adiantado uns minutos aí, e ninguém me avisou nada não, então se eu não fosse precavida e não tivesse chegado aqui, sei lá, 3 horas antes, eu tinha sentado, ó, adeus campus party, adeus São Paulo, não sei o que eu ia fazer, ia ter que dormir aqui, e eu descobri que está tendo essa treta toda, que é a porcaria da Air France que está em greve, mas de boa, né, pra que tem pão, então, de boa, porque altas aventuras, né, e aí do novo, bom, agora deu tudo certo, já passei lá, todo lugar onde carimbou o passaporte, já xinguei todo mundo lá por causa dos problemas, engraçado que uma hora dessa ninguém fala inglês, né, tô aqui esperando pra embarcar, já andei, dei uma passeada aqui no aeroporto, não comprei nada pra guardar dinheiro, é, escolhi esse lugar aqui no aeroporto pra gravar o seu vídeo, porque não tem como entrar no aeroporto tão, como eu diria, impressionante e também não lembrar de você, que é pelo louco, meu, esse aeroporto é muito grande, na vinda, no desembarque, a gente teve que pegar, tipo, um metrozinho, da onde desembarcava até onde pegava as mãos, e aí, é, putz, muito impressionante mesmo, eu falo que é quase o meu é que fui a bairro ser grande e justo, é isso, deu tudo certo, só embarcar agora e chegar no Brasil, te entregar o vídeo e te dar um abraço, bom lembrar de você em momentos como esse, mesmo sozinha, ainda, fica muito, muito interessante viajar, é genial, beijo, 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 beijo A CIDADE NO BRASIL